Agora direto ao sistema prisional, mulher é presa por tráfico de drogas, ela levava na caixa registradora, vocês sabem onde é né, caixa preta do avião, uma quantidade de cocaína, mas a polícia penal identificou e levou ela até a central de flagrantes, vai na tela ele, o tartaruga ninja. Meu amigo Areia do Cemitério, acaba de chegar aqui na central de flagrantes a polícia penal de Alagoas, pois é o terror das visitantes do sistema prisional alagoano, domingo é dia de visita lá no sistema prisional Areia do Cemitério e hoje foi o dia de visita no presídio de segurança máxima 2, Mas duas mulheres ao passar pelo body scan, que é o detector de metal, que pega tudo, infelizmente elas estavam na cintura ao redor do vestido, por dentro da calcinha, elas estavam com cocaína, pois é. A policial penal ao visualizar que elas estavam com cocaína, pediu que as mesmas retornassem para a sala de revista e ao realizar a revista pessoal, nelas duas, foi encontrado, que você vai ver agora nas imagens, Castelo Branco. Essa cocaína aí, olha, dentro desse plástico preto, certo, estava aí aproximadamente contabilizando tudo, 270 gramas de cocaína. Diante da situação, o grupamento gerente da polícia penal, que realiza um excelente trabalho, certo, conduziu as duas moças aqui para o sistema, para a delegacia, para a central de flagrantes, onde foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas. O artigo 33 do Código Penal, o delegado de plantão é o delegado Antônio Henrique, onde fez todos os procedimentos dentro da lei e elas duas ficarão presas, mas amanhã vão para a audiência de custódia. Eu sou o Bruno Rafael, da central de flagrantes, para o Ronda Lagoas, é com você, Areia do Cemitério. Esse é o meu menino, tataruga ninja, o bicho é bom. E o Vela Branca, também é bom. Aqui só tem bom. E o cabeça, e o padrissiço, mostra o padrissiço para eu ver? Por favor, também é bom. Aqui só tem bom. E a Patrícia, que é a nossa diretora, também vamos fazer uma campanha. Quer casar comigo, Patrícia Barros, que arruma um namorado. Mas não pode ser um cara liso. Pode ser liso não. Para montar, para estruturar, para poder estar perto da moreninha, tem que ser rochedo. Vamos agora direto ao Benito Bentes, quinto batalhão. Eita, foi mesmo, aí eu esqueci, vai para aí. Olha, gente, essa mulher, ela foi usada pelo esposo dela, namorado, amante, sei lá o quê, para que ela entrasse com essa droga. Mas acabou se prejudicando, né? Pode ser presa por tráfico de drogas, ou ser liberada. Isso vai depender do entender do juiz. Eu acho que ela foi usada, eu não vou mentir. Acaba de depressão psicológica. E aí, esse povo tem negócio de amor, né? Olha aí, meu amor. Vacilou, o cabra pega outra. Vai não, desse jeitão. Vamos agora direto para o Benito Bentes.